Olá impressores, tudo bom com vocês? Olha, hoje o assunto é sério, muito sério, e por isso eu não tô nem ali na minha cadeira pra poder relaxar e conversar um pouquinho mais com vocês. Eu vim aqui pro sofá, ó, sentei aqui no sofazão e quero conversar aqui de pertinho, olhando pra você, porque a gente vai falar sobre o fim de um sonho que eu não quero que isso aconteça com você. Então a gente vai falar sobre por que empresas quebram e esse vídeo, eu quero personalizar esse conteúdo pra empresas de impressão, então ele vai ter duas partes essa primeira parte é o vídeo de hoje, vocês vão me ajudar muito, eu vou precisar da ajuda de vocês pra fazer a segunda parte porque em cima do olhar de como as empresas quebram, eu quero pegar algumas informações sobre empresas de impressão e trazer pra vocês pra que a gente possa entender o que não fazer pra que seu sonho de empreender, de ter sua impressora, de progredir, de viver num país onde empreender do zero permite que pessoas possam prosperar, prosperar, então eu quero evitar que isso aconteça e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Seguinte, primeiro, existem estudos que falam como que uma empresa quebra ou quais são as atitudes que você não pode tomar ao começar uma empresa ou se você já começou e não tomou essas atitudes que você consiga implementar o quanto antes algumas ações pra que você não tenha um fim ruim ou que de repente, às vezes nem quebra, mas fica lá protelando, né, empurrando com a barriga a sua empresa e ela não cresce, ela não prospera. E se você acompanha o portal Impressor, lá, o impressor.com.br e lê nossos artigos, você já deve ter visto que em alguns momentos a gente cita alguns estudos, a gente tem uma série de estudos de PDFs, e-books, de tendências, de métricas, e um deles é um estudo do SEBRAE chamado de Causa Mortes. Ele é um estudo que analisou empresas de diversos setores e tentou mapear o que foi feito de errado pra que a empresa quebrasse nos primeiros seis meses ou um ano, tá? E como esse é um estudo genérico, genérico em que sentido? Ele viu empresas de vários setores, eu quero tentar fazer um aqui sobre impressão e aí que eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? E vou comentar isso no segundo vídeo e talvez até ser um tema da quinta-feira falar sobre atitudes de gestão que levam você a falir. Ou quais atitudes de gestão você deve tomar justamente pra não falir. E esse assunto, ele vai ser importante pra você que tá começando agora ou você que já tá trabalhando, tá? Então presta atenção no que a gente vai falar aqui. Eu vou pedir ajuda de vocês agora e no final do vídeo vou dar mais uma informação muito importante pra você que quer acompanhar esse conteúdo, tá? Mas antes, ó, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. E vou te pedir também que você possa comentar e deixar o joinha nesse vídeo. Porque quando você comenta a sua experiência, o YouTube entende que esse vídeo é importante, esse vídeo tem coisas relevantes, eu vou entregar pra mais gente. E como a gente tá falando de o que fazer pra não falir, eu imagino que muita gente deva precisar desse conteúdo. Então eu vou pedir essa tua ajuda aí pra, se possível, quando terminar o vídeo, você comentar e deixar seu joinha e se inscrever também, tá? Bom, qual é a ajuda que eu quero de vocês? Eu separei algumas perguntas, deixa eu até pegar aqui no celular, vou ler algumas pra vocês. E essas perguntas eu coloquei no... Vou colocar agora, assim que terminar de gravar esse vídeo, vou colocar no Instagram do portal O Impressor, só você ir lá, instagram.com.br O Impressor. E vou fazer perguntas simples pra você clicar só sim ou não, tá? Essas perguntas vão ser... Sigilosas, eu não vou compartilhar as pessoas que estão respondendo, tá? Então você pode ficar tranquilo, é um compromisso meu aqui nesse vídeo. Não vou compartilhar seu nome, seu arroba, vou compartilhar os resultados no vídeo 2. Então, eu vou lançar uma série de perguntas lá e você vai dizer sim, não, sim, não. Por exemplo, se antes de começar você fez algum planejamento, tipo Business Model Canvas ou plano de negócios, sim ou não? Você vai lá e marca, tá? Outra pergunta, você sabe calcular custos? Você sabe o quanto precisa vender? Você sabe quantos clientes tem? Tudo, você vai lá sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram e eu vou pedir essa ajuda pra vocês que ela vai ser super importante pra esse vídeo. Então, mediante essas respostas, nós vamos ficar de hoje pra amanhã, né? Então, ou no sábado ou na segunda eu vou gravar a parte 2 e analisar justamente se as respostas que vocês estão dando batem com as respostas do estudo da causa mortes do SEBRAE. Eu vou deixar esse estudo também no link pra vocês, tá? Na descrição aqui do vídeo. E aí, mediante isso, eu quero ter um diagnóstico pra saber exatamente quais são os maiores problemas que uma empresa de impressão tá enfrentando e poder produzir mais conteúdo ou já recomendar conteúdos do Portal Impressor, tá? E aí a informação final do vídeo que eu quero deixar pra vocês. Então, hoje é esse diagnóstico que eu quero fazer. Vocês vão lá no Instagram agora e vão comentar isso aí. Aproveita e segue a gente no Instagram se não seguiu ainda. Mediante esse diagnóstico, eu vou trazer conteúdos em vídeo falando sobre ações que a gente deve tomar e tem um grupo de WhatsApp que eu entrego só no final dos vídeos, é um grupo do Portal Impressor que nesse grupo eu já vou de cara recomendar materiais que eu já tenha pronto ou de terceiros que vão te ajudar a resolver esses problemas do diagnóstico, tá? Então, quem tá nesse grupo, ele é gratuito, vai receber em primeira mão já vários e vários conteúdos. Então, se você quer fazer parte desse grupo, é muito fácil. Eu não vou deixar isso nem na descrição, só pra quem tá aqui agora com a gente, tá? É só chamar no WhatsApp, ddd11-93447-7313 ou pode chamar lá no direct do Insta também, não tem problema. Manda uma mensagem pra gente que a gente adiciona nesse grupo. É um grupo secreto, por isso que não tem link pra ninguém entrar lá. Lá só entra quem tá bastante interessado, tá bom? Então, esse primeiro vídeo é pra te chamar pra ajudar. Vai lá no Instagram agora, responde essas perguntas, vamos ter esse diagnóstico e em cima disso eu vou trazer uma série de conteúdos pra vocês pra evitar que a gente cometa problemas de falir. Eu mesmo já fali algumas vezes, eu sei como é que é isso. E sempre recomecei, cada vez recomecei mais forte, mais técnico e podendo hoje chegar ao ponto de ajudar pessoas, né? Uma das atividades que eu faço aqui é mentorar empresas. Eu faço isso tanto via portal impressor como aqui no Armazém da Criatividade, no Parque Tecnológico. Então eu quero também você que tá distante, né? Que tá vendo aqui a gente pro vídeo, poder te ajudar também. Mas eu conto com essa primeira ajuda nesse primeiro vídeo, tá bom? Então é isso, vai lá agora, deixa seu joinha, comenta sua experiência e vamos criar essa gama de informação pra poder mapear legal nosso mercado, tá bom? Grande abraço pra vocês, espero que vocês não estejam precisando desse conteúdo, mas se estiver, que a gente possa trabalhar junto aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal!